A gente sabe que nem todas as mulheres são iguais, cada uma gosta de coisas diferentes. É difícil adivinhar tudo que uma mulher gosta em um homem, mas eu sei que existem características fundamentais pra fazer uma mulher gostar de você. As coisas que elas gostam são muito complexas, mas hoje eu vou te revelar as duas principais coisas que toda mulher gosta. Eu recomendo que você preste atenção nesse vídeo até o final. A primeira coisa que toda mulher gosta é ser diferente. Homem que é diferente, homem que não é Maria vai com as outras, homem que não faz tudo que os outros homens fazem, porque elas estão cansadas disso. Tenha em mente que você não é o único homem da face da terra e provavelmente não é o mais rico, nem o mais bonito, nem o mais inteligente, nem o mais engraçado. Assim como eu não sou mais bonito, não sou mais inteligente, não sou mais engraçado. Sempre vai ter alguém melhor que eu, sempre vai ter alguém melhor que você. E se você quiser competir com todos esses homens, uma hora você vai perder. Portanto, o que vai fazer você ter a vantagem? É mostrar o seu diferencial, mostrar que você é diferente, entende? Você não é o mais bonito, mas você é engraçado, você é bom de papo. Você não é o mais inteligente, mas é atencioso, está sempre disposto a escutar e aprender. Você não é o mais rico, mas você sabe como tratar uma mulher bem. Você entende? Ser diferente dos outros caras é o que vai te tornar especial, é uma coisa que ela gosta. A segunda coisa que toda mulher gosta é ter iniciativa. Nenhuma mulher gosta de esperar muito tempo por alguma coisa, daquele cara que não tem atitude, daquele cara enrolão, que só enrola e não faz aquilo que realmente quer, você entende? Se você demorar muito e não ter iniciativa, você vai perder a mulher para outro cara. Iniciativa também envolve dar o primeiro passo para fazer alguma coisa, convidá-la para sair. Nunca esperar a mulher te chamar para algo, nunca esperar a mulher decidir onde vai, nunca esperar a mulher decidir alguma coisa. Você tem que ter a iniciativa, porque toda mulher gosta disso, porque ela se sente segura ao lado de um cara que tem iniciativa. Isso faz ela feliz, cara. Então a gente sabe que tem muito mais coisas que as mulheres gostam, mas sigam esses dois passos, que é a garantia que toda mulher gosta disso, cara. Coloque na sua cabeça que não vai ser possível você desenvolver o hábito de ter iniciativa, se você ficar deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. E para você que chegou até aqui, o meu livro Receita da Atração vai te ajudar a mudar de vida hoje, cara. Você está gostando de uma menina, mas não sabe o que fazer? Veja o primeiro link da descrição, comece a ler esse livro que ela vai gostar de você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seu amigo. O meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço, tamo junto.